Olá, crianças! Como vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como vamos nos referir aos membros da família. Como é que a gente vai perguntar quem é esse? Como é que a gente vai dizer quem é esse? Então, quais são os termos que nós utilizamos para nos referirmos a essas pessoas? Ou aquelas pessoas? Ou as pessoas que estão aqui próximas a gente? Quem são? A extinção, né? Então, aí nós vamos aprender alguma parte do vocabulary, ok? Do vocabulário, ok? Então, aqui, primeiro, uma coisa que eu quero esclarecer é que nós vamos fazer a correção, tá? A correção da nossa atividade será no Zoom, tá? Nós vamos fazer a correção ao vivo, tá? Vamos fazer isso no Zoom. Em seguida, né? Vou mostrar, dar o conteúdo para vocês, vou ensinar, né? Novamente, vou reexplicar, né? Para vocês, tá? Como eu vou explicar agora. E no finalzinho da aula, vou explicar novamente o conteúdo que vocês vão responder em casa, né? Atividade de casa, ok? Então, vamos iniciar, né? Vamos aí para o nosso conteúdo. E aí, o que é que nós temos para hoje, ok? Na página 23 do livro de vocês, deixa eu mostrar logo, tá? Nós temos aí, na página 23, ok? Nós temos um diálogo, ok? E aí, nesse diálogo, né? Nós temos aqui as pessoas, o Close, o Michael, a Zara, né? A Tomico, né? Que estão perguntando, né? Estão conhecendo as famílias uns dos outros, ok? E aí, ela perguntou aqui, a Zara, quem era esse que estava na foto, né? Do Michael. Depois, a Tomico perguntou lá para o Klaus, quem era aquela menininha que estava lá na foto. Depois, o Klaus perguntou quem era o rapaz, né? Que estava ali junto com a Tomico na foto. Então, como é que a gente vai perguntar quem é esse ou quem é esta, né? Que está aqui nessa foto. Eu desafio a perguntar, e agora eu pergunto a vocês, quem é este que está aí do seu lado? Quem é este que está aí participando da aula com vocês? Quem é esta? E como é que nós vamos, né? Falar isso em inglês. Who is this? Ok? Então, who is this? E aí, vocês vão poder entender, ah, quem é este ou quem é esta, ok? E aí, vocês vão responder, this is my mother. Ou se for o pai de vocês, this is my father. Se for o avô, this is my grandpa ou grandfather, ok? Se for a avó, this is my grandma, this is my grandmother, my sister, this is my sister. Né? Esta aqui é a minha irmã, ok? Então, aí, se for a professora, né? A tia do reforço, this is my teacher, ok? Então, é isso, né? Se for a tia que acompanha vocês, this is my teacher, ok? This is Miss Souza, né? Miss Araújo, né? Que é como nós nos referimos aos professores em inglês, ok? Então, é isso, né? Who is this? Quem é este, quem é esta, né? Ou, this is my, né? Este é a minha, este é o meu, ok? Então, aí, eu vou mostrar termo por termo para vocês qual a tradução que vocês irão reproduzir comigo, ok? Vamos lá. E aí, o que é que nós temos? Né? Nós temos aqui, uhul, ok? Então, repitam comigo, who? Congrats! Então, sempre que vier isso daqui, em uma frase, ele vai estar fazendo uma pergunta, ok? Observe que eu coloquei aqui uma interrogação. Então, sempre que tiver esse who, aqui eu estou perguntando quem, ok? Quem? Who? Quem? Então, se eu tenho um who, então eu estou perguntando quem é, ok? Observe que tem o this, ok? Esse this, né? Eu estou falando assim para facilitar para vocês a pronúncia, mas como a gente está falando em inglês bem rápido, né? Quando a gente está numa conversação, esse this, ele vai ter o som de this, ok? Who is this? Ok? Dá uma mordidinha na língua e diz, this, né? Ele tem um som bem rápido, bem ligeirinho. E esse this aqui, tá? Ele vai significar este ou esta, ok? Tanto faz ser para um masculino, como ser para o feminino, tá? Este ou esta. A mesma coisa aqui, o is, ok? Is vai ser o é, ok? E o my vai ser o meu ou minha, ok? Tanto faz ser ou para o masculino ou ser para o feminino. Ou vai ser meu ou vai ser minha, ok? Então, quando aparecer uma pergunta, assim, ó. Who is this? Who is this? Quem é este? Ou quem é esta? Então, vocês vão responder. This is my mother, this is my father, this is my sister, this is my teacher, this is my grandmother, this is my grandfather, ok? Então, este aqui é o vocabulário básico para vocês apresentarem os membros da família de vocês. Então, cabe vocês também praticarem, tá? Os vocabulários, né? Os termos referentes à família, ok? Então, nós temos, relembrando, sister, que é irmã, brother, que é o irmão, father, que é o pai, mother, que é a mãe, grandfather, que é o avô, grandmother, que é o tio, grandmother, que é a avó, uncle, que é o tio, aunt, que é a tia. E aí, tia, grande, como é que eu vou falar se eu tenho padrasto, eu tenho uma madrasta, como é que eu vou chamar eles em inglês? Então, nós temos aí o stepfather, padrasto, stepfather, e temos aí a madrasta, que é stepmother, ok? Então, repetindo, padrasto, stepfather, madrasta, stepmother, ok? Congrats, everyone! Então, aqui, esse aqui é o vocabulário, vou colocar isso aqui no slide para vocês, né? Vamos ter a nossa aula do Zoom, eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês também, ok? E aí, o que é que nós vamos fazer online? O que é que nós vamos fazer ao vivo, ok? Nós vamos fazer a leitura e a atividade da página 23, ok? Fazer aí a página 23. E aí, vocês vão me perguntar, tia Grazi, a página 21, ok? Nós vamos, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre a página 21 com vocês. Antes disso, eu vou mostrar o que nós vamos fazer em casa. Então, em casa, vocês irão procurar no envelope 3, no envelope correspondente ao mês de julho, ok? E vão pegar essa atividade aqui, ó, essa folhinha, que vai ter algumas cores aqui no início, tá? Nós vamos ter aqui alguns objetos para contar, né? E vamos ter aqui algumas partes de desenhar, né? Um caça-palavras, né? Para vocês escreverem também. E aí, nesse primeiro quesito dessa atividade, tá? Nós temos aí, né, as cores, né? Nesse período aqui ficamos juntinhos, nós falamos sobre as cores. Então, relembra as cores em inglês, né? Fazendo a associação abaixo. Então, nós temos aí quatro cores, né? Tanto elas pintadinhas aí, né? Como elas escritas logo abaixo. Então, vocês vão ligar quem é quem. No segundo quesito, nós temos o let's count, tá? Vamos contar. E aí, esse let's count, né? Vocês irão contar quantos livros tem, quantas cadeiras tem, portas, borrachas, lápis. Irão contar quantos objetos tem aí. E irão colocar o número, né? Por extenso. Não coloca o número, coloca o por extenso, ok? No terceiro quesito, nós temos aí, desenhe o que se pede. Então, nós temos aí, ó, a headpan, né? Uma caneta vermelha. A green rubber. E aí, relembrando o que nós vimos lá no school supplies, né? O rubber, ele pode ser tanto a borracha, né? Como eraser, pode ser borracha também, ok? Então, borracha pode ser eraser ou rubber. Então, aí nós temos aí, green rubber. Então, nós temos uma borracha verde. No quarto quesito, vocês irão encontrar no caça-palavras aqui, tá? Vou procurar aqui nesse caça-palavras, né? Os números, né? E em seguida, vocês irão escrever o respectivo número. Encontraram six? Quem é six? Leva lá o six, né? Para o seu número. Encontraram zero? E aí, lembrando, quem é zero? Né? É o zero. Então, pega o zero e leva lá para o zero, ok? Nós temos um nine, ok? O nine é quem? Então, leva lá para o nine, ok? Então, vocês irão fazer aí um jogo de associação depois que encontrar, nesse caça-palavras. Explicando agora, tá? Essa aqui é a atividade de casa. E aí, o que é que vocês vão fazer em casa também, ok? Na página 21, vocês irão desenhar uma árvore genealógica, né? E vão nomear a família de vocês, tá? Então, vocês vão colocar mother, father, sister, brother, grandfather, grandmother, ok? Mas não vai ser só isso. Eu vou pedir que vocês gravem um vídeo, tá? E me mandem, né? Pelo WhatsApp também, né? Esse vídeo apresentando as famílias de vocês. Se vocês quiserem, se terem a vontade, podem até mostrar uma foto, né? Mostrando aqui, ó. This is my mother. This is my grandfather. This is my brother, ok? I like this, né? I like my family. I love my family. Eu amo a minha família. Então, vocês podem fazer um vídeo mostrando o que vocês aprenderam, né? Do vocabulário sobre família. Para que eu possa guardar, né? Esses vídeos, né? E a aprendizagem de vocês em alguns registros. Daí, até uma forma de acompanhar o aprendizado de vocês, ok? Então, em casa, vocês vão fazer a atividade da folhinha. Irão montar a árvore genealógica de vocês no livro. E gravar um vídeo falando desses membros da família em inglês para mim, ok? Para que eu possa guardar. Online, no Zoom, né? Eu vou entrar na sala de vocês, né? No quadro de começar a aula, né? Temos aí meia horinha de aula. Então, eu vou fazer uma atividade com vocês na página 23, ok? Vou falar novamente sobre esse vocabulário aqui para vocês. E fazer a página 23, ok, pessoal? Então, por hoje, é isso. Espero que tenham gostado do nosso novo cenário, né? De inverno. Explicando aqui que é o Winter Class, né? Que são as aulas de inverno. Observem aqui, ó. As bandeiras, elas estão com frio também, tá? Botaram uma toquinha. Temos o Olaf, chuva, tá? Então, aí, né? São as aulas de inverno. Lá nos Estados Unidos, as aulas já estão de verão, né? Então, aqui, nós temos as aulas de inverno. Então, eu me inspirei lá nos Estados Unidos e criei aqui a Winter Class, ok? Então, espero que tenham gostado, que tenham gostado, que tenham se sentido aconchegantes e que tenham compreendido o nosso assunto. Daqui a pouquinho, a gente tira mais algumas dúvidas, ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Um grande beijo e vai, vai!